Quem tem mais de 50 anos... Olá amigos do canal PL, hoje vamos voltar para os anos 60 e vamos relembrar a história do vigilante rodoviário. Se inscreva no canal se não for inscrito e vamos lá. A série foi criada pelo cineasta Ari Fernandes, bem como sua clássica música de abertura. Com os seriados americanos em alta e o constante crescimento da TV no Brasil, Ari sentia falta de um herói nacional. Aliado a isso, ele também possuía uma grande admiração pela polícia rodoviária que gozava de grande prestígio junto à população. Foi aí que surgiu a ideia do vigilante rodoviário, que inicialmente iria se chamar o Patrulheiro. Tinha o patrocínio dos produtos Nestlé. Acontece que pouco antes da estreia da série, a concorrente Todd estreou um seriado estrangeiro com o título Patrulheiros Todd. Inicialmente cogitou-se processar a empresa por plágio, porém eles acabaram optando por mudar o nome da série para Vigilante Rodoviário. Para o protagonista foram cogitados muitos atores que estavam despontando no início de carreira, como Ari Fontoura, Stênio Garcia, Juca Chaves, Ari Toledo, Tony Campelo, Milton Gonçalves e Luiz Guilherme. Só para citar alguns exemplos, mas o escolhido acabou sendo Carlos Miranda, que na época com 28 anos, havia começado sua carreira aos 15 anos como cantor de circo e passando por grupos de teatro onde fez cursos de ator. Em 1962, a TV Acores ainda era uma realidade distante no Brasil. Os equipamentos usados na série eram de cinema e o material era gravado em bitola de 35 milímetros e reduzido para 16 para ser exibido na TV Tupi em episódios de 20 minutos cada um logo após o repórter Esso e com forte patrocínio dos produtos Nestlé. Até o ano de 1967 foram três temporadas que renderam 38 episódios, nos quais os personagens Inspetor Carlos, interpretado por Carlos Miranda, e seu cão Lobo, lutavam contra o crime a bordo de uma motocicleta Harley Davidson, ano 1952, ou de um cinco... Nos primeiros episódios rodados ainda em 1961, os veículos de carros, os carros de Senna eram emprestados pela própria polícia rodoviária de São Paulo. Entre eles havia um Jeep Willys e velhos sedãs Ford, além de uma motocicleta Harley Davidson. E nos episódios, porém, Carlos alugou um sinca. Foi aí que surgiu a ideia de solicitar a própria sinca que cedessem carros à produção. O que foi feito? A marca emprestou cinco sincas Chambord, ano 1959, pintados de preto e amarelo. O belo sinca tinha um antigo V8 2.3 litros de 84 cavalos, que era criticado pelo seu baixo desempenho. Já na época, associado ao câmbio de três marchas com alavanca na coluna, a tração era traseira e acelerava de 0 a 100 em 26 segundos, atingindo uma máxima de 135 km por hora. Apesar de fazer bonito diante das câmeras, eles não aguentavam... Todos os agentes que as forças armadas procuram. Vamos atrás deles. Então... Então... Esses defeitos crônicos do carro foram sendo sanados pela Cinca com o tempo. Porém, esses usados na série eram modelos 59, segundo ano de produção no Brasil. Apesar de fraco, era bonito e confortável. E acabou quase junto com a série. O Chambord saiu de linha no final de 1966, sendo substituído pelo Esplanada. Bom dia, Cavaleiro. Bom dia, Sr. Vigilante. Os seus documentos, por favor. Pois não. O senhor excedeu o limite de velocidade. Sou obrigado a montá-lo e a segurar sua carta. Aqui está a notificação e o vale-carta. Mas o senhor não dá o jeitinho de deixar tudo isso por nada? Os limites de velocidade que disciplina o pranço nas rodovias foram criados para a sua segurança. Mas não aconteceu nada, Sr. Vigilante. Pelo nosso controle, o senhor atingiu neste trecho 130 km por hora. E o que tem isso? Colocou em perigo a sua vida e de sua passageira. E a integridade dos outros usuários da pista? Bem, já que não tem remédio... O senhor tem três dias de prazo para pagar a multa e retirar a carta. E uma semana para recorrer, se assim o desejar. Agora não pega. Quer dar uma empurradinha? Experimente ligar o contato. Para interpretar o personagem na série, o ator Carlos Miranda havia feito a escola de policiais rodoviários em Jundiaí, interior de São Paulo. Isso lhe rendeu um convite após a série. Com o fim das gravações, ele foi convidado para ingressar na carreira policial, que exerceu até 1998, quando se aposentou como tenente coronel. Após a sua aposentadoria, Carlos retomou o seu clássico personagem para participar de eventos. Para isso, caracterizou o Sinca Chambord igual o usado na série. Infelizmente, no ano de 2007, um acidente aconteceu quando o carro era trazido de um evento em Jundiaí, no interior de São Paulo, sobre um caminhão-prancha que foi atingido por outro caminhão, vindo a capotar dentro de uma vala, caindo em cima do Sinca, que ficou completamente destruído. Após esse triste fato com a ajuda de amigos, um outro Sinca foi comprado e preparado especialmente para um inspetor. Esse, inclusive, é equipado com motor de Dodge Dart, mais forte e eficiente. O cachorro-lobo morreu em 1971. Hoje, com 89 anos, Carlos Miranda reside na cidade de Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Participa de exposições e carros antigos, onde exibe seu Sinca Chambord, e distribui autógrafos aos visitantes das exposições. Uma curiosidade que poucos sabem é que houve um retorno do vigilante rodoviário em 1978. O autor da série, Ari Fernandes, junto com uma produtora de filmes, fizeram um filme piloto na intenção de que ele virasse uma série para a TV. O ator escolhido para viver o vigilante Carlos teria sido o galã Antônio Fonzar. Para viver o cão-lobo, foram utilizados cinco cães da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por problemas enfrentados pela Embrafilme, no entanto, esse projeto não pôde ser concluído, tendo sido produzido somente um filme que nunca foi exibido. E aí, gostou de saber um pouco mais dessa clássica série dos anos 60? Se inscreva no canal se não for inscrito para ficar por dentro de toda essa nostalgia maravilhosa. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho